Olá. Olá Jujuu! Olá Jujuu! Quem é Bia? Olhá Jujuu! Olhá Jujuu, Bia! Qual é Bia? Olhá Jujuu! Olhá Jujuu, Bia! Quem é Juju? Quem é Bia? Olá Juju, olá Júriama, olá Júriama, olá Júriama Quem é Bia? Quem é Bia? Quem é Bia? Quem é Bia? Bia, olá Juju Tão linda que é Juju, tão linda que é Jureama Que foi Bia? 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 Senta até o meu nô, Tchau, tchau A júria é minha Tchau, tchau Bibi A júria é minha A júria é minha Olha a júria é minha Víe, a júria é minha Víe, a júria é minha